Vamos eliminar o desperdício? Só se for agora. Meu nome é Tia Minha Machita e eu falo sobre Motai Nai. Motai, digno. Nai, não. Toda vez que você desperdiça alguma coisa, você mostra que não está sendo digno daquele recurso. E hoje, dentro dessa série Motai Nai na Prática, eu vou querer falar com vocês sobre limitar. Uma das formas de a gente eliminar o desperdício, diminuir o desperdício, é limitando. Limitando? Limitando significa colocar limites. Se você não colocar limite, você já desperdiça. É verdade. Esse barulhinho fica aparecendo porque eu estou gravando no celular e o WhatsApp fica zip, zip. Desculpa, viu? Bom, vou dar um exemplo bem prático para vocês. Eu lembro que em casa tinha uma coisa que estava me incomodando. Toda vez que eu ia escovar o dente, eu via que tinha um monte de pasta de dente lá, umas bolinhas de pasta de dente na pia. Porque as crianças iam escovar o dente, aí elas já abriam a torneira, a pasta caía e elas pegavam mais e tal. Então, ficava aquele monte de bolinha de pasta de dente desperdiçada na pia. E aquilo começou a me incomodar. E por mais que eu falasse com as crianças que não era para fazer assim, que precisava economizar, que a pasta de dente não foi feita para ficar lá encebando a pia, que era para escovar os dentes, não mudava. Aí eu tive que tomar uma atitude drástica. Eu tive que limitar. Você entendeu? Limitar. Colocar limites. Como é que funcionou? Eu falei assim, fiz a reunião com as crianças e falei assim, a partir de hoje, uma pasta de escova de dente para o mês todo. Em casa é um banheiro só, né? Então, todo mundo compartilha da mesma pasta. Vai ser uma pasta de dente para o mês todo. As crianças olharam e falaram assim, tudo bem. Continuaram o mesmo procedimento delas. Eu via lá as bolinhas de pasta de dente desperdiçada na pia, tudo bem. Quando chegou uns 20 dias, porque eu falava 10 dias para acabar o mês, acabou a pasta. Aí elas falaram, mamãe, acabou a pasta de dente. Aí eu falei, acabou. Lembra que eu falei para vocês que era um tubo por mês? Então, não tem outro tubo não. Ah mãe, você não vai comprar? Eu falei, não. Não tem no armário? Não. Eu expliquei que a gente só ia usar um tubo, porque é o suficiente para o nosso consumo durante o mês. Então, se vira. Pois aquelas meninas passaram, viu? Passaram 10 dias espremendo, espremendo, espremendo. E eu no rolo, né? Porque eu também tinha que escovar o dente com aquele resto lá de pasta de dente. Chegamos ao cúmulo de ter que abrir a embalagem e ficar passando a escovinha para pegar um pouco de pasta de dente que tinha ali. Resultado. Depois disso, no próximo mês, veio a pasta de dente nova. E aí as crianças tiveram um outro relacionamento com a pasta de dente. Porque agora elas perceberam que não precisava usar tanto, que podia ser menos, que tinha que molhar a escovinha primeiro, ou usar o copinho de água, né? Que aí a gente já economiza água também, porque tem a coisa do enxágua e da boca. E aí, o que que aconteceu? Elas descobriram que existia uma outra forma de usar e perceberam que se elas não cuidassem, ficavam sem. Então, limitar é uma coisa importante. Eu fico com muito medo, sinceramente, quando eu vejo essas propagandas de telefonia que falam ilimitado. Vocês já viram? Tudo assim, ilimitado. Eu fico com muito medo, porque isso incute na cabeça das pessoas, e principalmente das crianças, que existe alguma coisa ilimitada no mundo. O mundo é limitado, gente. O tempo é limitado, a vida é limitada. A única coisa que eu acho que não tem limite, que é ilimitado, é o amor. O resto, tudo é limitado. E é importante a gente ter essa consciência de que tudo é limitado. Porque se você não tem a consciência disso, você desperdiça. Então, limitar é uma forma de eliminar o desperdício. É importante eu perceber que num dia eu tenho 24 horas. É limitado. Então, se eu tenho consciência do limite, eu vou aproveitar o máximo o tempo que eu tenho. Da mesma forma como eu limito todas as coisas. Eu acho que é importante a gente observar. Na verdade, não são todas as coisas. Mas eu acho que todas as vezes onde a gente está desperdiçando, é importante limitar. Então, vamos falar em casa, vamos falar na empresa. Ah, o pessoal gasta muito papel, gasta muito papel, então eu vou limitar. Vou deixar só tanto. Aí o pessoal vai... O primeiro mês ele não sofrer, sabe? Ah, me faltou, só que eu não vou ceder. Aí quando chegar na próxima vez, eles usam com mais consciência. E aí quando eles começam a entender. Mas tudo é isso, eu acho que é importante conversar. Reúne todo mundo, explica, conversa. Tenha o engajamento de que todo mundo quer eliminar aquele desperdício. E a partir daí estabelece os limites. Então, vamos limitar? Que a partir de hoje vai ser tanto o nosso consumo. Que vai ser tanto. Eu vou comprar só tanto papel. Vai ser tanto só de pasta de dente ou de shampoo. E a partir disso vocês vão ver que a gente começa a ter um outro comportamento. Porque já está limitado. E aí a gente vai ver que dá pra viver com menos. Dá pra fazer mais com menos. Não é o que a gente quer fazer? Bom, se você gostou desse conteúdo, dá um like nesse vídeo. Pra falar pras outras pessoas que ele tem relevância. Se inscreve no meu canal. Aperta aí o sininho pra ter os indicadores quando tem os vídeos novos. E principalmente, na descrição desse vídeo tem um link pra você fazer parte do meu mailing. Se você fizer parte do meu mailing, você vai fazer parte do núcleo de estudo do desperdício. Que é o grupo que eu tenho de pessoas, assim como eu, assim como você, que estão determinadas a eliminar o desperdício em sua vida. Gente, a única forma de eliminar o desperdício é com conhecimento. E quando a gente tem um grupo de pessoas que quer eliminar o desperdício e que vai trocar conhecimento, aí a nossa jornada fica muito mais fácil, muito mais divertida, muito mais interativa. Vem com a gente, tá bom? E a gente se vê por aí. Tchau. Tchau.